Segundo retiro Namastê Ayur Experience, vivências completas em bem-estar. A partir de impulso que você deve receber, a quantidade que o teu sistema tem metabolismo para metabolizar. Seja na forma de comida que você põe na boca, de som que você escuta, de impressão tática que acontece com você, de impressão visória, impressão auditiva também, tudo que passa pelos teus sentidos precisa ser metabolizado. Da mesma forma, tudo que passa pelo teu trato de estímulo na perspectiva do evento precisa ser metabolizado. Então, eventualmente, por exemplo, até carinho. Se for carinho demais, aquilo vira peguento. Se for música demais, aquilo ali fica excessivo. Então, qual é a quantidade de informação que a gente precisa ter aqui? A quantidade é até o tempo onde eu percebo que as pessoas estão andando mais para o lado do que qualquer pessoa que está falando. Enquanto a gente está conversando e o papo está bom, significa que você está com capacidade de metabolizar aquilo ali. O papo pode estar superinteressante, mas às vezes seja numa hora que a cabeça já não está mais ali. Já começa a brincar com o pelo ovo, não sei o que, e tal. E aí a galera já começa a ter uma postura mais largada, uma cadeira. Isso tudo é um sinal de que tua coluna não está mais ativa. No Ayurveda, a gente tem um conceito que é próximo de pita, que se chama Tedious. Que é o conceito da capacidade de ficar metabolizando coisa na cabeça. Então, as pessoas de constituição mais pita têm muito Tedious. São as pessoas cabeçudas, que tipo, estudam, 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 estudam. Lê um livrão e, tipo, dá conta daquilo. Da mesma forma que come, 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 come e dá conta daquilo. As pessoas de constituição mais vada têm mais pranto, têm mais capacidade de pegar a ideia rápido, mas também de esquecer rápido. Aí fala assim, nossa, como é que foi a conversa de manhã? Nossa, fui ótima, tinha um sol incrível, falava de negócios legais, de vez em quando acontecia um negócio legal na árvore. Mas o que você aprendeu? Olha, eu não lembro, mas assim, eu sei que foi muito legal. Foi muito legal, foi ótimo. E a pessoa de constituição mais capa, ela tem mais útil. Que é assim, pode estar ventando aqui, pode estar mais sol, pode estar mais barulho, pode estar mais tremendo, pode estar mais descomforto, a pessoa capa fica lá. Como diz o Luque, a nossa instituição mais histórica. E na balada. Qualquer coisa que acontece, explode uma bomba lado a lado, no máximo, ele fala assim. Foi? Só para checar se essa integridade física dele está em jogo, porque senão ele continuava parado. Isso aí mexer, vai perder energia para aquilo. Ah, joga o olho, o olho já é suficiente, ele está curto, então, presta menos energia. Então, esses são aspectos mais sutis, tem uma lista lá de vídeos que é de psicologia védica, para não ter desigualditos. Módulo de psicologia védica 4. Lista do canal do Thiago Namastê no YouTube, 06. O que eu ia falar mais é agora é a questão assim. do como comer e da ordem do comer. Isso é uma coisa que a gente vai praticar aqui. Eu queria falar isso antes da gente almoçar, para a gente já poder almoçar assim. Atenção, todo mundo conhece o estômago. A palpa é essa lá, esse lado esquerdo, daqui da barriga. Logo abaixo da costela. Do esquerdo é aquele lado do relógio. Aí, agora, vai andando para baixo e indo para a direita. Aí, você vai chegar do outro lado, embaixo, na direita, pelo início do intestino delgado. Ok? Aí, aqui, embaixo do umbigo, abaixo do umbigo, 4 vezes abaixo do umbigo, isso daqui é o nosso intestino delgado. Ok? Agora, o intestino grosso, hein? O intestino grosso é a maior aventura. Ele começa aqui, no final, do lado direito da barriga. Ele é meio durinho. A princípio, não é para você sentir muita dor quando você atende. Ele vai subindo e chega aqui, mais ou menos próximo à costela, vira para o esquerdo. Aí, faz o colom transverso. Chega aqui, mais ou menos próximo da outra coluna, na esquerda, e desce. Colom descendente. Agora, sigmoide. Ele faz um 90 graus ali, aí vai para debaixo do umbigo e reto para baixo. Reto. Ok? Então, beleza. Esse é o nosso intestino grosso. Quem aqui tem o intestino grosso antes do estômago? Quem é comida chegar no intestino? Se a gente comer pela boca alguém aqui, o intestino, a comida chegar no intestino grosso antes do estômago? E antes do intestino delgado? Ninguém, né? Então, essa regra vai dar para todo mundo. Beleza. A gente come na Ayurveda as coisas que vão ser primeiramente metabolizáveis em algum grau do estômago. Depois, as coisas que vão ser mais metabolizáveis no intestino delgado. Depois, as coisas que vão ser mais metabolizáveis no intestino grosso. Por uma razão fisiológica. A gente come só no início da refeição a sobremesa. Vamos lá, palmas. Qual foi a palavra mais importante dessa frase? Só no início. Só no início. Ei? Não, não foi. Essa foi a que vocês quiseram mais escutar. O só é a que foi mais importante. Ok? Então, os alimentos que são mais pesados e mais difíceis de gerir são as sobremesas, que a gente precisa ter uma carga de tipo, puxa, vai lá e dá conta do recado. A gente come só, atenção, só no início da refeição. Ok? E refrigerante, assim, se você quiser ficar bem doente na sua vida, cheio de um monte de problemas de saúde, alergia. Então, a vida é fácil. Se você quiser ficar doente, tome refrigerante, toma refrigerante. E se quiser melhorar mais, tome ele frio no meio da refeição. Aí pronto, assim, não precisa ter o menor dúbido. Daqui a pouco você vai em algum médico. Não se estresse. Se não for, é porque está lutando contra o fato. Mas, assim, doente você vai ficar. Você irá. Ok? É uma ótima orientação, assim. Se você quiser ficar doente, toma refrigerante. Frio, doente da refeição. Pronto, resolviu. Não precisa fazer mais um pouquinho. É faltar do trabalho, é certo. É, é certo, assim. Quer mais, assim, clareza nesse assunto? Vai assistir aquele filme Super Size Me. O cara fica comendo só junk food durante um mês. É ótimo, a pessoa fica doente. Não precisa fazer muito mais coisa do que aquilo. Agora, se você quer ser saudável, você come uma sobremesa, assim, mais ayurvédica, que é super gostosa e muito nutritiva, e que vai ser fácil de ser digerida no início da refeição. Ok? Por quê? Porque o seu estômago vem antes do seu intestino delgado. Certo? E isso significa que a gente precisa umedecer o estômago, botar as coisas que vão inchar o nosso estômago no início da refeição e não no final. Porque senão, no final, você vai ficar com sono. Aí você vai dormir. Aí tem alguns dias que vai parar, porque você dormiu, e você vai ficar se intoxicando com aquela coisa que ficou fermentando dentro de você. Ah, Tiago, a gente não come primeiro a salada, as folhas verdes? É, se você quiser ficar com gases, é ótimo, assim, funciona, então é uma beleza. Você é em todos os franceses. Não, mas o meu intestino é diferente. Não, é porque você é pita. Então, assim, você é uma pessoa de constituição. Não, não, é porque eu fiz a cirurgia que eu tenho menos um metro de intestino mesmo. Tudo bem. Todas as pessoas que querem secar mais o estômago podem comer as folhas no início da refeição. No Ayurveda, a gente tem orientações gerais que fazem sentido, porque a gente entende que o processo digestivo, quase para todo mundo, precisa primeiro encharcar, depois incendiar e depois secar. Ok? Então, como é que a gente encharca o nosso processo digestivo? Comendo os doces, as sobremesas, e os carboidratos simples no início da refeição. Aí vai ser tatatado, assim, ame, abóbora, cará, aipinha, o que for. Ok? As coisas são mais pesadas. Se a gente comer no final da refeição, o nosso estômago já vai estar, assim, sem uma grande flexibilidade para dar conta daquela galera. Ele vai bruto. Ui, acho que eu preciso dormir aqui. Eu queria que eu saia de um bando, né? Então, se a gente quer, assim, na parte da tarde ainda estar acordado com as nossas atividades, por favor, começar com a sobremesa. Parte A. Tá? Aí, setor B é os carboidratos simples. Setor C são os carboidratos complexos. Que aí, no caso, vai ser uma graminha. De novo, a gente já vê as graminhas. Arroz, trigo, quinoa, cebada, aveia, cebadinha. Uma só por refeição. Por quê? Porque, por algum motivo qualquer, nosso sistema de enzimas, quando encontra duas graminhas numa mesma refeição, escolhe o que ela vai digerir e o que ela vai deixar potrecer dentro da gente. Ok? Ah, quer dizer que eu posso comer um arroz lá e se tiver um pedaço de milho, isso vai ferrar tudo? Não. Mas, assim, se você comer a quantidade minimamente parecida de arroz e milho, ou arroz e grigo, ou arroz e quinoa, ou qualquer coisa assim, isso vai ferrar o teu processo de digestivo. O doutor corpo vai falar o seguinte, eu sobo no mesmo momento, ou eu nado, ou eu pulo de asa dela. Não consigo fazer os dois no mesmo tempo. Ainda não aprendi a fazer asa dela. Ah, mas pode fazer skate-san. Não é asa dela. Ok? O terceiro, então, A, sobremesa. B, carboidrato simples, C, carboidrato complexo, ou seja, gramínes. D, proteínas. Então, feijões, leguminosas e a galera que eventualmente come carne, as carnes. D, a galera mais adistingente e amarga. As folhas e todos os legumes que são cozidos, que no final deixam a nossa boca mais seca. Então, por exemplo, cenoura cozida, beterraba, a gente pode até, às vezes, considerar ela como um carboidrato simples. Tudo que a gente consegue tirar açúcar do negócio, tipo abóbora, beterraba, etc., a gente pode botar elas no grupo B lá, dos carboidratos simples. A beterraba, ela é vermelha, né? Então, ela tem que ser evitada lá para a pita. Sim, mas assim, a beterraba, ela é uma coisa que, dependendo do tempero que você usar, o vire, a potência dela calorífica é baixa. A beterraba e a cenoura. A cenoura é um pouco mais quente, porque ela é mais laranja. Então, por exemplo, se você fizer uma beterraba com erva doce, aquilo dali já segura as pontas, porque é a beterraba muito doce e é distingente, tá? Se você pegar a beterraba com erva e comer, você vê o quanto ela seca também, ok? Por exemplo, um rabanete já é muito mais picante, então um rabanete seria muito bom para dar. O ano que a beterraba seria muito bom, a beterraba e a cenoura seria mais bom para lá. Para a pita, é basicamente um inhame, em algum grau batata doce, em algum grau mandioquinha, mas principalmente, em cada hora de pita, é muito graminha, assim, uma quantidade muito grande de grigo, arroz basmati. Ah, isso é uma informação legal. Arroz integral agrava a pita. Mas como é que pita vai colocar, então, o ferro do legume, por exemplo? Porque o ferro, ele está na beterraba, na erradura escura, tem algum grau de ferro, por exemplo, dópolis também tem, açaí tem bastante ferro e as coisas que são, os feijões também ajudam no processo de absorção de ferro. Pode comer a quantidade de ferro, o que for, porque você não absorvei ela, então, evitar tomar mate, chá verde, junto da refeição, que tem problema de ferro e também botar alguma coisa ácida, pingar um limão ali, que ajuda a absorção de ferro, ok? Mas o arroz integral, esse for basmati, jasmin? Também são arroz ex-decentes que o pita come. Arroz, quanto mais integral, cadeto, vermelho, então, mais erros são bons para vata. Porque eles são super nutritivos e quentes, aquecem a pessoa. Gergelim, que a gente comeu hoje no Tarim, que a gente vai comer muito gergelim esses dias, é o principal alimento na vida de um vata. Então, a gente vai comer muito gergelim. O óleo, o medicamento que a gente vai comer é gergelim. Tudo que você olhar para o lado, a gente vai jogar gergelim na cabeça. Tiago, e o agravamento, assim, quando a gente está falando de Constituição, pita, não pode, beterraba? Não é que não pode, beterraba. É, você quer fazer a pergunta, não é que não pode, é a quantidade, o como, isso não é, o que eu vou substituir. É, mas é, você vai meditar, usar uma coisa que faça o que você faz. A gente tem os antídotos, mas, basicamente, a gente tem a ideia de que se a gente é mais de Constituição, pita nessa época do ano, a gente pode comer beterraba, porque o vata ao redor não vai estar sendo um problema. Então, nessa época, eu como, eventualmente, berinjela, nessa época do outro. Eventualmente, eu como tomate, eventualmente, eu como mais beterraba. Eu tentei evitar um pouco essa coisa, assim, para mim, eu não pode, porque senão gera aquele estresse na hora da comida, né? Você não consegue muito... O dia que você é muito pita da vida, empeteceu, toma cuidado para não comer mais nada pita. Mas, só batear lá... É, essa observação, né? O dia é mais na hora pita, né? É, e o estado pita. Uma comida apimentada, assim, não sei se eu posso comer à noite. Vamos lá, vamos lá. Aprendizado, descanso e muito bem-estar. Participe você também desta aventura. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado.